Depois de tantos exemplos, de tantos ensinamentos, mensagem de paz, de amor e de esperança, o coral renovando em nós a força, a coragem, a emoção, a vontade de prosseguirmos no trabalho de renovação espiritual, levando o nosso próximo à boa nova, nós nos sentimos mais capazes de ajudar, de ajudar sem exigir. Nós sentimos com Deus e com Cristo os deveres maiores de usar nossas palavras, nossos talentos, toda a nossa presença para levantar o caído do caminho, para que a esperança do progresso, a esperança da vitória do bem, a esperança da nossa perfeição, não fique com algumas pessoas privilegiadas pela mensagem, mas a boa nova precisa chegar à multidão, acordar as almas endurecidas, adormecidas, na indiferença. A boa nova precisa chegar aos corações desalentados, aqueles que eles esperançados dos recursos do mundo, procuram a fuga nos vícios, nas noitadas, às vezes exterminando a beleza da vida. Aqueles que já ouviram as clarinadas da espiritualidade, aqueles que já foram tocados pela bênção da boa nova, têm mais obrigação de falar, de ensinar, de transmitir, de vivenciar, de exemplificar a mensagem do Cristo. Nós somos o levedo, que faz a massa crescer e produzir o alimento. Nós somos aquelas criaturas endividadas com as leis de Deus, que pedimos a chance do recomeço no corpo físico para a divulgação da boa nova, que um dia nos felicitou a vida, que um dia nos devolveu a saúde, a esperança e a alegria de participar, e a alegria de participar da vida da multidão, é justamente o trabalho do Cristo. Ele que caminhava buscando reunir e unir criaturas em torno da mensagem de Deus. Foi o trabalho do Cristo transmitir esperança e alegria de viver, porque a vida é bênção de Deus para o nosso progresso espiritual, e só se conquista o progresso espiritual agindo dentro dos ditames do Evangelho, aquela mensagem sublime da manjedoura, aquele momento de amor, de renúncia e de perdão. Que do cimo do gólgota ecoou nas almas sensatas e deixou que os homens que tivessem ouvidos de ouvir aprendessem a perdoar e continuar trabalhando e ajudando. É o que a doutrina espírita faz em nossas almas, embora um tanto endurecidas ainda, mas tocadas pela beleza da vida, pela gratidão que devemos ter ao Pai Criador, embora haja problemas e dificuldades com a mensagem da boa nova, eles serão transformados em degraus para a nossa evolução espiritual e ainda com o dever de levar estes felizes ou estes felicitados pela boa nova, aqueles caídos do caminho. Ainda não temos o direito de nos sentir felizes e deixar que chorem, que sofram por desconhecimento, a mensagem da boa nova, por isso é preciso que nos reunamos, é preciso que a multidão acorde para a boa nova, é preciso que a multidão procure naqueles corações sofredores, naquelas criaturas abandonadas, sociais, familiares, um trabalhador do evangelho, aquela criatura esquecida do mundo e da sociedade, muitas vezes é uma alma sofredora, porque não conhece ainda o Cristo, basta uma palavra, basta um estímulo para que aquela alma se desperte, entendendo que ainda há esperança, que ainda há tempo para evolução, é uma alma que sofre, sofre pelos seus próprios erros e defeitos, mas nós precisamos ajudá-la, lhe oferecendo as mãos amigas para que elas se levantem das quedas do caminho e se coloquem de pé para o trabalho renovador, é o trabalho do evangelho, é o Cristo de Deus nos falando, eu vim para servir e não para ser servido, e dentro deste trabalho, quando o cristão, o espírita procura abraçar o seu semelhante para uma caminhada vitoriosa, Jesus se faz presente, preenchendo o vazio que naturalmente seus irmãos deixam na beleza do seu trabalho, na grandiosidade da doutrina espírita, mas quem somos nós? Quem somos nós para abraçarmos e realizarmos na Terra a vontade do Pai? Mas há um desejo imenso nos alimentando a alma, há uma coragem forte e decidida para fazermos valer em nossa alma a opção com o evangelho, a opção para seguir o Cristo, fechando os ouvidos e os interesses para o mundo imediatista, para as ilusões da Terra e abraçarmos o nosso próximo, e ajudar o nosso semelhante a entender a boa nova, a entender a mensagem de Jesus, que por séculos e séculos não foram suas palavras compreendidas, mas a doutrina espírita é clara, ela é lógica, ela é pura, é a voz da espiritualidade amiga do Cristo que fala às almas exatas, são as mensagens dos espíritos respondendo às nossas súplicas, respondendo aos nossos questionamentos, são mensagens dos céus que descem para os filhos de Deus, que povoam o planeta Terra e responsáveis que somos, todos nós, pelo progresso do planeta, para que ele se torne mais rápido possível a pátria do evangelho, o mundo que nos abraça, o mundo perfeito dentro do entendimento do Cristo, na mensagem de Deus, e deixa de ser um planeta de sofrimento para ser um planeta de regeneração, onde o bem há de predominar, onde o amor ao próximo e o respeito à vida serão prioridades na vida dos seguidores da boa nova. Que Jesus nos ajude a entender a sua divina mensagem, porque boa vontade, desejo e sinceridade na gratidão e na lealdade ao seu divino trabalho e exemplos existem em nossas almas. Esta é a força do ser humano, esta é a coragem que deve alimentar os nossos espíritos. É o momento em que nós estamos pedindo a Deus, através da mensagem do perdão, a chance do trabalho, a chance de ajudar, a oportunidade e a visão ampla para que busquemos os que sofrem e com eles sigamos o caminho que nos apontaste, Jesus. Este é o trabalho de nossas almas, é a nossa prece de gratidão ao doutor João de Freitas pelo seu aniversário. É o seu mês, o mês de setembro. Por isto, há uma emoção muito grande a tomar as nossas almas de gratidão a João de Freitas. Que ele continue conosco. Assim seja. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.